Apertando o Sedem Boa noite, boa noite, muito prazer estar aqui com vocês Essa festa linda aqui hoje de Oscar Bressane Muito bonito o Roderick, viu? Pra você prestar atenção Ó, já tá com o lançamento do CD Já está correndo na veia do sertanejo Um dos grandes cantores Olê, passa pra mim aqui Realidade, bom sonho Já tá tocando nas rádios Parada do Sucesso Fantástica Isso, graças a Deus a música Realidade é o Sonho Minha música de trabalho Vem tocando bastante aqui na região Abrangindo outras regiões agora, graças a Deus Os programas de TV, como vocês Estamos divulgando aqui, ajudando a gente também Pra mim tá sendo um grande sucesso A expectativa é sempre de coisas melhores Mas graças a Deus tá muito bom O mais importante, você chega pra cá Chega numa festa dessa, velho, Rafael Galena lotada O que que passa no seu coração? Um dia? Rapaz, meu coração fica aqui apertado por não ser eu Mas eu fico feliz pros meninos terem ali hoje Se Deus quiser, ano que vem sou eu Daqui um mês, quem sabe, né? Muito legal Manda uma palinha, eu não apertando o CD aí Manda aí, eu quero ver Em cima do eito, em cima da pinta É, do meu sonho? É Pede o medo de amar Que eu também vou te amar Não vá se esconder Que eu vou te procurar É que eu também te amo E apesar de não te demonstrar Eu te amo Tô na realidade Os nossos sonhos Desfaça Mas você não desfaça também Vestígios Vende muito, mas não vende bem Meus olhos Mostro tudo o que você me nega E apesar de você se esconder O meu coração Te entrega Pede o medo de amar Que eu também vou te amar Não vá se esconder Que eu vou te procurar É que eu também te amo E apesar de não te demonstrar Eu te amo Pede o medo de amar Que eu também vou te amar Não vá se esconder Que eu vou te procurar É que eu também te amo É que eu também te amo E apesar de não te demonstrar Eu te amo Torna a realidade Os nossos sonhos Pede o medo de amar Que eu também vou te amar Eu vou te procurar É que eu também te amo E apesar de não te demonstrar Eu te amo Torna a realidade É que eu também te amo É que eu também te amo Hoje eu estou aqui Quem sabe na próxima vez Você não vai fazer entrevista Comigo ali em cima do palco A expectativa sempre De coisas melhores Muito obrigado Por você estar aqui Comigo hoje Abrir esse espaço Do seu programa Para mim Para mim é um grande prazer Vamos apertar o CEDEM Oi? Vamos apertar o CEDEM Opa, vamos embora Vem comigo Apertando o CEDEM Aqui o agronegócio é show Apertando o CEDEM